A.M.K Productions Sex party Oh no no Cada vez estás mais fine O teu corpo me deixa fly fly I don't love, you don't love I don't stand, you don't stand Mas chegaste a te mudaste My love In the same to talk In the same to look Vejo os olhos y me entrego todo Es de luz Es de luz Mas será que usaste uma fórmula Pra mudar todo o meu love I don't know Eu não sei só uma woman dá-me love Mas eu sei que estás no tron I don't know Sex party Sex party Sex party Sex party Sex Sex party 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 Sex 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 party Sex party Sex party